No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ver aí então, Soares, seus lances, seus gols aí de 2022 Lembrando que, vídeo aí patroçado pela loja NTG Imports, bota o celular na tela aqui nesse QR Code, a câmera né E entra no site lá, ou no link que está no comentário fixado, ntgimports.com.br Frete grátis pra todo o Brasil, tem promoção rolando lá, comprando 3 camisas, tu leva 4 Cara, bombástica essa promoção até o final do ano hein, comprou 3 camisas, levam 4 camisas, a quarta é de graça E tem cupom NOTEG, que está também aqui no comentário fixado, tu ganha 5% de desconto Cara, é sensacional, as camisas que não tiverem lá no site, vocês podem entrar em contato pelo Whatsapp Ou pelo Instagram, que vocês podem solicitar qualquer camisa, beleza? Gurizada, bora pro vídeo, bora ver como joga Soares, como jogou né, nessa última temporada O vídeo aí do canal, esqueci o nome, aqui ó, EM Productions Vamos dale, vamos dale Soares, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Soares Mito Soares aí no Nacional do Uruguai Nacional do Uruguai 35 anos, ó, vamos ver, ó 35 anos, 1,82m de altura Camisa número 9 Posição Retravante, né mano Pé preferido direito, nacionalidade uruguaio Forward Agora eu me pergunto por que renovaram com o Diego se vão trazer o Soares Ué, mano, não dá pra ficar com um só travante só, né irmão E o Diego Souza é 150 mil ou 200 mil salários só Vamos no Cito Soares Não adianta, né cara Mano, olha esse louco, mano Mesmo com 35 anos o cara ainda joga a bola Não adianta, né véi Joga muito, velho Ele tem a fome do artilheiro, né cara Tem a fome, tem a fome de fazer gol O cara joga muita bola, véi Olha isso, cara Pô, não tem bola perdida pra ele, mano Finaliza muito bem, cara Finaliza muito bem Coincidência, a 9 tá vaga É verdade, a 9 vai ser do homem 35 anos ainda tem caldo, né Lafantes Bah, com certeza, irmão Que que é isso? Ué, caraca, mano Não tinha feito esse igualaço, mano Olha isso Caraca Caraca, irmão Que bucha Que bucha Nossa Joga muito, cara Que que é isso? Luisito Soares é o nome dele Cara, não Tem bola perdida Esse cara vai agregar muito no time do Grêmio Cara, sabe o que me preocupa É que ele desceu Na Argentina Né Pra ficar lá com o Messi Tá ligado? E pode ser que ele fale assim pro Messi Bah, Messi Fechei ele com o Grêmio Que que tu acha? Daí o Messi vai falar pra ele Não, bá O time é muito bom Mas quem é que vai fazer a minha posição lá Ô, Soares Quem é que vai fazer a assistência pra ti? Quem é que vai jogar do teu lado ali no ataque? Aí o Soares olha assim Bah, sabe que eu não sei E aí o Messi vai pesquisar Não, beleza Deixa eu pesquisar aqui Daí ele vê lá o nome de Janderson Janderson Vai fazer a função do Messi Que isso? Se ele faz esse gol Que isso, irmão O Soares é monstro Cara, eu vou te falar Eu prefiro o Soares que o Cavani, tá? Não é coisa de recalcado Não é porque o Cavani não veio E blá, 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 blá Cara Eu prefiro o Soares O Soares é mais versátil O Soares se movimenta muito O Soares se movimenta muito Ele não é só um Um centroavante Fixo Era um cara que É aguerrido E E vai pra cima Ah, ele errou esse gol, velho Mas deu bom Deu bom Nossa Cara, essa camisa do Nacional É muito linda, cara O cara Mas os goleirinhos lá também Olha Pelo amor de Deus, hein Salvaram cada uma, velho Que pelo amor de Deus, velho Que que é isso, hein Caraca, eu não tinha visto esse gol de bike Que ele tinha feito, mano Não é gol de bike O cara O Soares Caraca, velho O Soares é muito brabo Salve Fx Vitim Calma, Mendes Ele disse sim, irmão Só falta o lance das garantias bancárias Mas ele já disse sim pro Grêmio, tá As garantias bancárias o Grêmio tem Então vai, vai, vai dar bom Vai dar bom sim, tá Pra quem não sabe Eu tô no meu canal NoTag Games, tá, galera Pra quem não sabe Onde é que eu tô Comentando Com quem eu tô falando Pra quem tá vendo o vídeo Lá no canal principal Eu tenho um canal chamado NoTag Games Que eu tô trazendo uma live aí Falando sobre o Soares aí Com a galera Brabíssimo demais Ai, ai, ai É, cara Eu achando que ele não tinha jogado Muito esse ano Mas, cara Esse ano do 2022 aí Ele jogou bem Ah, parou Que ele chutou Cara, eu não tinha visto esse lance Eu não vi esse lance aí mesmo Caçamba Que isso, cara Não, peraí Caraca, que sacan... Mano, que isso, cara Que que é isso, Soares Pra que tanto, Soares Caraca, irmão Mano, que que é isso, véi Que... Pá, que paulada, cara Caraca, irmão Que paulada do Soares Aquele gol, véi Que isso, gurizada Que tá vendo o vídeo aqui, mano Ó Loja NTG Imports Vai lá Compra tua camisa Link no comentário fixado E também Aí No QR Code Tamo junto, Soares Novo reforço do Grêmio Ao que tudo indica, tá, galera Ao que tudo indica A gente só vai garantir Vai cravar de fato No momento Que o Grêmio Anunciar Beleza Tamo junto